A política é importante, conversando com as lideranças, com os prefeitos, vereadores, essa forma de trabalhar do governo Flávio Dino, que é cada vez mais próxima das comunidades, a fim de identificar as necessidades e trabalhar para encontrar as soluções e executá-las. No meu caso, do programa Mais Asfalto, presente aqui na região, em Poção de Pedras, em Esperantinópolis, chegando aqui em breve em Pedreiras também, em Tristela do Vale, enfim, se espraiando por municípios de todas as regiões, obras em vias urbanas, que ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas, retirando a poeira e a lama da porta da casa do cidadão e da cidadã, e também com obras rodoviárias, como é o caso da obra importantíssima entre Barra do Cordo e São Raimundo do Camizerra, que está avançando rapidamente, já vamos agora iniciar, inclusive, asfaltamento na passagem da rodovia pelos povoados, avançando também na rodovia entre Barra do Cordo e Fernando Falcão, enfim, grandes investimentos sendo feitos pelo governo Flávio Dino, para ajudar a melhorar a qualidade de vida da população, honrando compromissos assumidos e enfrentando a crise com trabalho, trabalho sério, firme, determinado, em favor do Maranhão. Ótimo!